Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal deusas instagram biografia hoje uma participante muito bonita muito linda como todas que já passaram aqui no canal hoje vou falar um pouco sobre a ex-BBB ex-Big Brother Larissa Tomásia Arruda ou realmente mais conhecida como Larissa Tomásia ela nasceu em 16 de 96 a idade dela atual é 26 anos essa linda gata é do signo de gêmeos ah eu queria ser seu gênio viu o estado civil pelo menos atual dizem que é solteira olá prazer eu sou o gatinho estou por aqui por favor a profissão dela é influenciadora digital e coordenadora de marketing eu tô precisando de uma coordenadora de marketing Larissa país Brasil cidade Limoeiro Pernambuco tá Larissa Tomásia participou do Big Brother 22 integrando o time Pipoca ela ingressou na casa de vidro foi a sexta eliminada da temporada com 88,59 por cento dos votos ao enfrentar o Arthur Aguiar e link quebrada ela é coordenadora de marketing e digital influencer e cursa a faculdade de administração também atua como modelo realizando provas de roupas para algumas lojas Oi Larissa meu Deus do céu você é muito bonita hein garota já trabalhou em Recife como assessora parlamentar aí você aí sim hein mas teve que voltar a sua cidade natal em função da pandemia é realmente pessoal eu vou falar muito essa palavra aqui que o YouTube dá problema diz que é boa de lábia e que vende até papel higiênico eu imagino se colocarem em sua mão já fez renda extra com vendas de doce lanches e de sandálias na escola eu compraria tudo já compraria tudo pode mandar para mim diz que às vezes pode ser grosseira por causa do seu pavio curto Ai Larissa fica calminha Larissa a vida é bela mas afirma ser extrovertida e gostar muito de fazer amizades Larissa também sabe bem o que é tirar do sério não não tolera ser maltratada e se alguém intimidá-la o tempo fecha Oi tá certo não engole sapo né Larissa isso aí essa gata é brava era um tigre a influenciadora digital também afirma que não tem medo de se decepcionar com as pessoas e que é muito independente isso aí tá certo gosta de sair curtir festas baladas e não se incomodem ficar com alguém só por diversão é uma menina namoradeira opa estamos por aqui né dá uma passadinha aqui e o Instagram desta beldade tem mais de um milhão de seguidores meu amigo um milhão de seguidores é uma gata realmente fantástica se você gostou do vídeo curta o vídeo e se inscreva no canal dá uma forcinha pro gatinho um beijo enorme para todos e um beijo especial para a linda Larissa Tomásia um beijo lá lá um beijo não fica bravinha comigo não beijo